Não é revanche, não é que você não seja competente Mas eu ainda não te vejo como um dos meus concorrentes Até porque eu penso diferente Treine cinco anos pra um dia tu tentar bater de frente Isso ser irrelevante é constante até porque eu vejo a trajetória Você ganhou de mim, parabéns Uma vitória sua não muda um terço da minha história O beat não é chato, chato é sua rima, seu cabaço Ele falou de avalanche, o nível só pra baixo Eu quase me perdia, mas não vejo, eu sou guerreiro Falou de semônio, tua rima tá sem tempero É mais doido só pra cantar na rima, pra ensinar pra baixo O meu nível é o nível pra só te subterrar Entendeu, eu vejo o teu fato, preciso só respirar Seu suicídio é o suficiente pra já te parar Você quer me suterrar? Um ataque a suicida A morte é uma dádiva Depois que você conhece a vida Simplesmente, esse é o compromisso Se você nasceu morto, você tá pronto pra isso Nasci morto, tô pronto pra isso Nunca é o sufoco Na rima tá vendo que você leva a sopro No final de tudo é uma dádiva Pra vida que é reencarnação Pra você vir aqui apanhar de novo Tá vendo, você é muito bom Vai repetir tudo de novo Só que o verso é louco e você nunca é coerente Depois vai repetir tudo de novo Tudo bem, repete o que tu falasse Eu vou responder diferente Quase que eu perco a levada Nunca te embrasa Depois por eu travar Tu vai dizer que eu rimo nada O verso é mais doido que no cassina Mas é minha chacina Eu nado na palavra, sou medida Como eu disse, um verso nunca mudou minha trajetória É assim que você percebe quando o MC é fraude Você faz um ataque completo com referência E com o verso o MC consegue ganhar round Eu acho isso impossível Não é incrível Na verdade é subestimável Meu nível quando eu rimo Ele é surpreendente Você quando trava é simplesmente maleável Maleável, uma rima nunca sabe Você faz o freestyle Na verdade isso é antiguidade Se você é do passado Deveria saber que com o verso é mais fácil Você mata outro com punchline Mas eu não mato Eu recrio a pessoa Pra ela não ficar à toa no relento Quando eu faço rima Eu quero inspirar a comunidade Pra isso infelizmente Seu cérebro não patente Não tá dentro, uma rima nunca falha Você tem que entender Que minha mente é muito grande Ela se expande No verso que é aula Que você tem que ensinar o freestyle Relaxa que minha mente se torna representante Toda mente é do mesmo tamanho Fique atento O que cresce dentro da nossa mente é o conhecimento Infelizmente você não foi ocasionado Rimou mal O teu deve tá limitado Começar ou terminar Não faz diferença Pois o verso do começo É aquele que traz final Você tava na lama Só procurando lama Eu sou o diamante Que vem trazer teu caos Isso é construção Sem apoio Sou avançado Meu nível é elevado Enquanto você tá tentando Desculpa Eu já dei cinco voltas em tu Te vi mais de cinco vezes E tu caminhando É terminal lá da esquina Nunca tu cala a boca Molho de novo Voltei falar agora Até aqui soba Mas tá aqui É que você é projado E na rima não faz nada Entendo o verso que eu faço Nunca tem métrica Que desfeta Porque você é só um feto Mas tô me suado Faz o que eu perdi e trago Mas tudo bem cabaço É que você é fácil de dasho lá É melhor cuspe de travar Isso é qualidade Eu tô cuspindo no teu rosto Eu tô falando as verdades Aí você não é contundente Isso é um atropelo de palavra Faz falou e sai da frente Então depois que eu travar Nas rimas é mais pra constar Então saliva é melhor Na tua cara vou escarrar Mas verso que o verso é doido E você não quer carolho Porque se você é papo roxo Nunca vai aguentar Você falou que vai escarrar Gripe não vai passar Porque eu sou sobra quitéria E ela só vai se criar Aí você compreende Na função epiderme Que nasceu uma quitéria Nunca vai perder pro género Na verdade não é pra quitéria É pra quitéria Na rima você herda Você vacila ou então bate terra O verso é mais grande Que estremece a terra Que você não tem o grave certo Por isso no que você erra